Agora a gente dá uma notícia aqui para introduzir já a nossa conversa de Silene. O Papa Francisco, ele, nesse período lá na Itália, seria o período de férias, onde geralmente os papas vão para uma outra cidade, mas o Papa Francisco preferiu ficar no Vaticano para trabalhar, ele está trabalhando bastante. Então, ele está trabalhando para uma exortação apostólica e uma encíclica. Esses dois documentos devem sair agora no final do ano, para a conclusão do ano da fé. O interessante, a encíclica do Papa vai trabalhar o tema da pobreza, Beate Pauperes, Felizes, Bem-aventurados os Pobres. Essa encíclica deve sair agora no final do ano, e a exortação apostólica deve sair até o dia 24 de novembro, quando termina o ano da fé. No dia 24 de novembro termina o ano da fé, que nós estamos vivendo, o ano da fé iniciado por Bento XVI. E o tema da exortação apostólica, ela é inspirada, o tema é inspirado, na Evangelho Enunciante, documento do Paulo VI, o primeiro documento aí da igreja a falar sobre a nova evangelização, e do qual nasceu a Canção Nova, com o apelo justamente do Dom Antônio, Dom Antônio Apóstolo de Miranda, que na época era o bispo aqui de Lorena, e apresentou ao Padre Jonas esse documento. Olha, Paulo VI lançou a Evangelho Enunciante, comece com os jovens, o senhor já faz o trabalho com a juventude, comece com os jovens, porque é mais fácil. E daí nasceu toda a missão da Canção Nova, e a gente conhece. Então a gente acompanha essa informação aí do Papa, a exortação ainda não tem um tema, claro, mas ela vem na linha da nova evangelização, inspirada no tema da exortação Evangelho Enunciante, de Paulo VI, lá que falava da nova evangelização. A gente introduz essa conversa com o senhor Dom Antônio. Perguntando para o senhor naquela época, pela primeira vez o Papa, Paulo VI, falava da nova evangelização. Como que esse apelo para a nova evangelização soou para o senhor naquela época e hoje? Como que é essa necessidade da nova evangelização? Eu, a meu ver, no meu modo de pensar desde longos anos, a evangelização é sempre a árvore com dúvida. Ela é a grande novidade de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo e começou a pregar, era a grande novidade na Palestina. Tanto é que Jesus era antes um carpinteiro que ajudava São José, e depois de repente ele foi à sinagoga e começou a interpretar o profeta Isaías, não é? E todo mundo se admirava. Era uma coisa nova. Tanto é que o povo comentava assim, dizia, quem foi que lhe ensinou essa sabedoria? Pois ele é um de nós que está aqui em Nazaré e está trabalhando como carpinteiro, numa carpintaria, e de repente ele chega à sinagoga e toma a palavra, interpreta a palavra de Deus. Para eles era uma novidade que os rabinos, os pontífices, os sacerdotes da antiga lei não faziam. Jesus introduziu uma coisa nova, a palavra de Deus. aquilo soou como uma novidade, e essa novidade agrupou logo discípulos em torno de Jesus. a evangelização é sempre uma realidade nova. No correr da história, de vez em quando levantava-se um grande evangelizador. São Domingos, por exemplo. um São Francisco de Assis, São Francisco de Assis evangelizou mais através dos gestos que das palavras. ele era conhecido como filho de um homem rico, que depois se fez pobre, o pai o despojou de tudo, tomou-lhe as próprias roupas e ele vestiu um burel e saiu, fazendo penitência até esmolando de porta em porta o próprio pão, ele que era o filho de um homem rico. Era uma novidade. O que é que está havendo com Francisco? O que foi que ele fez? Francisco disse, quero anunciar uma realidade nova. O mundo precisa se converter. Precisamos ir para Cristo nosso Senhor. Estava atendendo aquele apelo que Jesus lhe fizera quando ele rezava na igreja e ouviu uma voz, Francisco, reforma a minha igreja. Ele a princípio pensou que queria Jesus que ele tirasse esmola para reformar aquela igreja que estava meio... Destruída pelo tempo, não é? Destruída pelo tempo, antiga. E ele pensou que era só reformar a igreja. Não, mas o que Jesus queria, reforma a minha igreja. Não a igreja material de tijolos, de massas, não. A minha igreja, homens. A minha igreja, almas. Reforma a minha igreja. Depois é que Francisco veio a compreender aquilo e ele pregava, pelo seu exemplo, a pobreza. Engraçado. Começou a catequese pela pobreza. Muitos outros moços, diz a história, abandonaram as suas riquezas, os seus pais, com os luxos, com as carruagens, com os cavalos bonitos que usavam naquele tempo, como sendo um hit da mocidade, andar em cavalos vistosos, abandonaram tudo aquilo e foram seguir São Francisco. E em breve, os franciscanos eram milhares, né? Quando celebraram o primeiro capítulo deles, não tinha nem casa para abrigá-los. Dormiam num campo livre. E mesmo enfrentando os invernos, os frios da noite, eram milhares dos seguidores. E o desafio continua, né, Dom? O desafio continua. Porque Deus também quer contar com outros franciscos, né? Com outros franciscos. E há necessidade de aparecer esses novos franciscos, que podem não ser franciscos, podem ser franciscas. Também. É? Que são as nossas... Vão nem ser vocês. A questão não é de nome, a questão é da realidade. E do coração. E do coração. Agora, nessa exortação apostólica, né, uma das questões era evangelizar, né, os batizados, não é? E com ela também, é interessante a gente trazer sempre essa história, porque o Dom Antônio faz parte dela, né, através desse convite ao Monsenhor Jonas Abib, começa também todo esse trabalho de... evangelização, através das mídias sociais, né, de levar a boa nova a milhões de pessoas por intermédio dos meios de comunicação, também, né, essa exortação e esse apelo de Dom Antônio acabaria por inspirar aí o surgimento da canção nova, como foi falado agora, e hoje, graças a Deus, nós temos a graça de evangelizar daqui de Cachoeira Paulista, né, o Brasil e o mundo, não é? E o mundo, né? Como que o senhor vê a necessidade de evangelização hoje, Dom? Ali em 76, havia um apelo, né, para ir evangelizar os batizados. Como que o senhor vê, né, a necessidade da evangelização nos dias de hoje? Hoje, a necessidade da evangelização é realmente dos próprios batizados, que foram batizados sem ser evangelizados. Todos nós fomos batizados como crianças, não fomos? Que evangelização nós tínhamos? Nenhuma. Eu fui batizado com seis dias de nascimento, não é? O que que eu sabia de religião? Nada. Eu apenas só sabia duas coisas, chorar e mamar. Isso só fazia bem. E sabia bem. Chorava bastante e mamava. Mamãe me dava o peito dela e eu mamava. Não é? E eu fui levado à igreja para ser batizado. Não aprendi nada, não sabia nada de Jesus, nem de Maria, nem de Eucaristia, nem de coisa nenhuma, não é? A minha evangelização foi sendo feita depois, através de minha mãe e de meu pai. Eu me lembro quando eu era menino de seis anos, sete anos, a mamãe à tarde ia à igreja. Nós morávamos num grande lar, o papai tinha uma venda e dali até a igreja, uns cem metros, subia uma colinazinha e estava na igreja. Então a mamãe ia todas as tardes visitar o santíssimo sacramento. E ela me pegava pela mão e dizia, meu filho, vamos à igreja. E eu ia com ela, não é? Mas engraçado, a mamãe nunca me falou nenhum ponto do catecismo. Ela simplesmente ia comigo, ia direto diante do santíssimo sacramento, que era uma capela ao lado, num corredor, ao lado do altar morro. O altar morro não tinha santíssimo sacramento. A capela do santíssimo era ao lado, para quem quisesse rezar mais recolhidamente. A mamãe ia para ali e eu, às vezes, ficava perguntando as coisas, falando, às vezes até falando sozinha. E a mamãe dizia assim, silêncio, aqui está Jesus. Faz silêncio. E ela se ajoelhava e eu, então, ajoelhava também com ela. O que eu falava? Eu não falava nada, ela falava tudo. Eu suponho que ela deve ter, muitas vezes, pedido a Jesus que eu fosse padre, né? Ali naquele momento? Ali naquele momento, a gente estava ali. E posso dizer, então, que a minha vocação nasceu ali, da oração de minha mãe. Das visitas ao sacramento. Ao santíssimo sacramento. Mais tarde, eu fui ser padre numa congregação que é do santíssimo sacramento. Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Olha só. Mamãe, me ensinou como pura intuição o amor da Eucaristia, o amor da visita a Jesus, da conversa com Jesus. Por isso a importância da evangelização primeira dos pais. Dos pais. Da gente retomar isso, né, Antônio? Dos pais serem os primeiros catequistas. A gente celebra o dia do catequista, mas o primeiro catequista são os pais. São os pais. São os transmissores da fé. E os primeiros a serem evangelizados, a serem catequizados, devem ser os pais. Porque eles, às vezes, não estão preparados para isto. A mamãe estava preparada. É. E eu pude ver mais tarde como mamãe estava preparada, quando ela me deu, já no fim da vida dela, um livro muito velho, uma história sagrada. Que tinha sido da mãe dela. E que a mãe deixou para ela. E ali estava a lembrança, portanto, de minha avó, vovó Mariquinha, que foi catequista. E o vigário deu aquela história sagrada de presente para ela. E ela lia naquela história sagrada a vida de Jesus, os milagres, a paixão de Jesus, e contava aquilo para os meninos. Ela passou aquilo para a mamãe. Era também o que a mamãe sabia. A mamãe não cursou curso de normalista, não fez nada. Só fez o ano primário. Porque naquele tempo só havia escola primária no interior. O resto aprendia-se em casa, com a mãe, com o pai, com a vivência cotidiana. A catequese era uma transmissão de família. E hoje não é. Hoje não é. As famílias não ensinam catecismo para os seus filhos. Então, nós precisamos levar uma catequese à família, ao pai, à mãe, para mostrar a eles como eles vão formar os filhos. Você não quer que o seu filho fique dogrado, né? Que ele se entregue às drogas, não é? É isso. Então, você deve formá-lo no temor de Deus, na oração, levá-lo à oração, não é? E é isso que a igreja está nos convidando este ano, né, Dom? A viver o convite do Papa Bento XVI, a vivermos o ano da fé. O ano da fé. Buscar isso, né? Buscar isso. Com a família, de trazer essas histórias tão bonitas como o senhor está trazendo aí, da fé da sua mãe. Da fé da sua avó, que foi transmitida a sua mãe. A minha mãe e da minha mãe a mim. E do senhor a várias outras. É. É isso mesmo. Daí é que vão nascer também as vocações. Vocações sacerdotais nascem sobre os joelhos das mães. E também sobre a conversa dos pais. O papai falava menos, rezava até menos, ia menos à igreja, porque era um comerciante. Tinha que cuidar da loja dele, depois das escritas que ele mesmo fazia. Mas interessante. À noite, toda noite, rezava-se o texto. O papai encerrava o comércio, fechava o comércio, fechava a escrita. Vamos rezar o texto. Toda a família ali rezava o texto. Eu não sabia nem que sentido tinha aquilo do texto, mistério do texto. Mas rezava, porque sabia o Padre Nosso, sabia a Ave Maria, sabia o Royal Pai, que foi o que a mamãe ensinava desde pequeno. Eu me lembro que a gente vinha da cama e entropava a mamãe na cozinha. Ela dizia assim, primeiro vamos rezar. Rezar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado. Rezava com a gente, até a gente aprender. Ave Maria, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Foi com ela que eu aprendi a rezar. Pai Nosso, Ave Maria. Isso para nos mostrar, né, Dom Antônio, que a fé, ela não é entendida com a razão. Não. Mas sim com o coração. Com o coração. Com o coração, isso mesmo. Você disse uma coisa aí agora que é fundamental na catequese. Nós temos que atingir o coração das pessoas. Se não atingir o coração das pessoas, nós não evangelizaremos. Eu diria que evangelizar é conquistar corações. Ganhar o coração. Então, quando se ganha o coração, ganha-se a pessoa. E ganha-se o amor dela. Então, aquela pessoa entra num caminho novo, que é o caminho do nosso coração que tem. Por isso, este ano, nós fomos, até novembro, né, a igreja está fazendo essa reflexão junto conosco do ano da fé. E que tal, né, procurar os avós, os pais, para remontar essa história, né, Dom? Pois é, isso mesmo. E, sobretudo, precisamos ter, diante de nossos olhos, umas verdades essenciais. Olha, não nos é possível relacionar-nos com Deus a não ser a partir da fé. A pessoa encontra Deus através da fé, porque Deus ninguém viu. Diz o próprio apóstolo Paulo, Deus ninguém viu, Deus ninguém verá, a não ser depois da morte. Deus é invisível, né? Então, nós nos relacionamos com Ele pela fé, incutindo a fé. Fazendo ver a criança, o jovem, mesmo o adulto, que quando ele reza, ele está diante de Deus, né? Deus transcende todo o conhecimento, porque Ele é infinito. Nós somos limitados. O que é que a fé faz, então, em nós, fundamentalmente? Ela abre os horizontes da nossa inteligência. Projeta o nosso entendimento para Deus e para as coisas de Deus. Ela suscita em nós sentimentos superiores, transcendentes, que por nossa natureza humana, nós não temos. É verdade. Por isso, nós precisamos, né? Não dá... Se a gente é muito racional, a gente não consegue mesmo, né? Viver a experiência da fé. Doutor Antônio, a conversa, quando é boa, como diz o mineiro, passa rápido, né? Passa rápido. Nosso cafezinho aqui, tá bom, né? Tá bom. Café mesmo, eu não tomei. Eu tomei pêssego. É um suquinho de pêssego. Mas tem um cafezinho aqui. O senhor não quis um cafezinho hoje, né? Mas tá tomando um suco aí. Enfim. Isso tá, muito bom. Quero agradecer a presença do senhor aqui. Saiba que a Canção Nova é a casa do senhor sempre, viu? Muito obrigado. Todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração ao senhor. Deus lhe pague, né? Por ser este homem, né? Que Deus usou para começar tudo o que é a Canção Nova. Deus lhe pague de coração, viu? É. Eu quero lembrar a vocês que nem eu, nem Padre Joana pensamos em Canção Nova. Essa Canção Nova que sai hoje com teatros, com cinema, com prédios, com... Não. Padre Joana pensou em trabalhar na catequese, na evangelização. É verdade. E eu mandei com o documento pontifício na mão, dizendo, ó, faça através dos meios de comunicação, começando em Cachoeira Paulista, onde tem uma rádio, faça o anúncio da palavra. Você vai ver que vai conquistar muita gente, não é? E que profecia, né, Dor? Foi uma profecia. Muito obrigada, sua benção, viu? Deus os abençoe e continue sempre abençoando, tá vendo? Mesmo quando eu me esquecer. Uma alegria receber o Dom Antônio, presente para nós nesse dia.